Então, acho que a gente entrou nesse primeiro conceito. Se vocês saírem daqui com esse único pensamento, já vai ter valido a pena essa aula. Já vai ter valido a pena ter voltado, porque assim quando vocês pegarem um amassado tensionado, você já vai saber que ele não vai conectar na lata. Por mais que você tenha um bom controle da sensibilidade, uma baita loucura isso, né? Por mais que você tenha desenvolvido uma boa sensibilidade, saiba a ferramenta que vai entrar no amassado, saiba empurrar o amassado, você não vai começar empurrando, empurrando, empurrando e ele pum, já vai conectar na lata. Não, praticamente vai acontecer isso daqui, ó. Vou usar isso daqui de exemplo. Eu queria usar, porque eu já usei algumas vezes, Mas praticamente, ó, eu tenho um amassado, eu tenho um bom posicionamento. Olha como a lâmpada está bem, com a claridade no centro dela. Iluminando muito bem o amassado. Eu sei, relacionado ao posicionamento, por que a lâmpada está ali, não só um pouco mais próxima para poder dar um bom primeiro impacto, tirar essa tensão, mas também associada ao formato dele. Um amassado de risco, você sempre começa com a lâmpada no sentido de risco. Você tenta inverter essa etapa, que é quase como aquilo que eu acabei de ler do comentário do Antônio. As chances de darem problemas, elas são muito grandes, elas são gigantescas. Ou você acaba enfrentando uma certa dificuldade e ficando no trabalho por muito tempo. Às vezes você até executa um bom trabalho, mas demora 5, 6 horas para fazer um amassado como esse. Se eu não me engano, eu acredito que tenha feito em uma hora e meia, mais ou menos. No máximo, duas horas para fazer um trabalho com essas características. Por que? Porque etapa após etapa, ferramenta após ferramenta, as atitudes, elas são certas, elas são certeiras. Olha lá, eu tenho um amassado, tenho uma boa visualização. Eu vou começar ele com uma das melhores ferramentas, acredito eu, que é um toco de madeira. A madeira, ela é bem macia para poder começar a tensão dos amassados. O que eu quero é aquilo que o cliente acha que a gente faz. Se você está iniciando ou se tem anos de experiência, sabe que não é assim que funciona. Eu acho que esse conceito da granulação mediana, ele vai cair a ficha praticamente aqui e agora. O cliente sempre acha que a gente vai empurrar o amassado. O amassado já vai conectar na lata, porque ele viu na internet. É legal que está rolando vários vídeos agora. Eu acho que foi no nosso grupo do Martelando Resultados. Não sei quem mandou. O cara foi colando bastões de cola quente ali no paralama. Um, dois, três, quatro, cinco. E foi puxar, né, esse pensamento que o cliente tem, foi puxar, acabou arrancando para a lama. Em amassados pequenos, não necessariamente se eu for colar uma ventosa ali, vai arrancar a porta. Não, o que pode acontecer é arrancar um pouco do verniz. Pode acontecer de desplacar um pouco a tinta. Mas, quando eu coloco a ferramenta lá atrás, você vai visualizar agora que o amassado não vem voltando para a lata e já conectando a granulação original. Não, por quê? Porque tem tensão. Então, antes de entrar na granulação mediana, eu já sabia que ia passar por ela. De certa maneira, eu não queria entrar nessa etapa. Mas não tem como. Tudo que eu testo, tudo que eu tento aprender ainda fazendo o trabalho de martelinho de ouro, até esse exato momento, eu não consegui, em amassados que têm tensão, escapar dessa fase. Como eu disse, em amassados que não estão tão funcionados, a sensibilidade e as batidas já fariam com que ele se conectasse à lata. O intuito sempre é esse. Fazer com que cada batida que eu dei ali atrás já fique conectada com a granulação. Já entre mesmo na granulação original da lata. Mas como tem essa certa tensão atrás, eu preciso quebrar essa resistência. Eu acho que muito da granulação mediana está aí. Quebrar a resistência. E olha a melhor maneira de quebrar ela. É fazendo bicos, forrando a tensão do amassado para a lata, mas não necessariamente fazendo aqueles bicos muito finos. Daí veio a opção entre começar com uma ferramenta muito fina, uma chavinha de fenda, e começar com a madeira, sempre em amassados tensionados. Prefira começar com ferramentas que tenham a ponta maior. Não necessariamente vai dar para começar todos amassados com um toquinho de madeira. Esse daqui está na cara do gol. Ele está bem na abertura próxima da maçaneta. Só que às vezes, cara, você vai pegar amassados que estão um pouco ali para frente. Às vezes os amassados vão estar nessa região. E aí? Não dá para utilizar a madeira. Mas não tem problema. Você pode pegar uma alavanca, passar um pouco de fita na ponta dela e fazer o mesmo processo. A ferramenta muda. Mas o processo não. O processo acaba sendo o mesmo. E olha aqui, como eu já estou entrando nessa etapa da granulação mediana. É muito assim. É muito isso. A perfeição e a direção é muito recurring. É muito legal.